Canal Sul das Gerais, dentro da notícia. Olá, tudo bem? Estou na cidade de Pouso Alegre. Estou aqui em frente à delegacia regional da Polícia Civil. Aqui é onde todas as ocorrências de noite e finais de semana ou feriados são atendidas para Orfino, Moncião, Jacutinga, Albertina, Bueno Brandão, Inconfidentes, Toledo, Tocos do Mogi, Borda da Mata, entre outras cidades. É a delegacia regional. Então o que acontece? O plantão funciona aqui. Nesse prédio. E é o seguinte. Como já existe um boato, um tempo atrás eu fiz um vídeo onde eu falava sobre a mudança do efetivo da Polícia Militar para a cidade extrema, para a companhia de extrema, a quadradora de 9, se não me engano, lá em extrema. O que acontece? A extrema continua insistindo em querer levar todo o efetivo da Polícia Militar para lá e agora não só a Polícia Militar, a Polícia Civil também estão querendo centralizar o plantão das Polícias, da Polícia Civil e o comando da Polícia Militar em extrema. Vamos lá. O delegado aqui falou, não pode filmar ali, não tem problema não. Eu acho que vai ser bom, vai ter mais efetivo, vai ser uma quantidade melhor, vai ter mais recursos, aquela coisa toda. Porém, aí vem a situação do translado de um preso. Vamos lá. Ocorreu um assalto num banco, numa casa bancária, alguma coisa assim e a polícia conseguiu prender o suspeito, hipoteticamente falando, tá? Hipoteticamente falando. E aí é o seguinte. Plantão, porque já foi fora de hora, aquela coisa toda. Plantão, vamos para a extrema. Vamos lá, né? Pouso Alegre. De Orofino a Pouso Alegre são 50 quilômetros. De Jacutinga ou de Monte Ceão a Pouso Alegre são 80 quilômetros. De Borda, 20 e poucos quilômetros. Inconfidentes, 43 quilômetros. E por aí vai, né? O que que acontece? Para a extrema, nós já vamos enfrentar 80 quilômetros ou mais, sem contar que as viaturas vão ter que entrar no estado de São Paulo, entra no município de Pedra Bela, área territorial, não entra dentro da cidade. E vai até a extrema. E quem conhece a estrada sabe, são estradas pequenas, apertadas, né? Apesar de uma boa parte dela estar com o asfalto muito bom, tá? Mas são estradas pequenas. Qual o risco? Qual demora? Bom, isso é um negócio para a gente analisar, né? Para você, morador do Orofino, morador da região, morador de Jacutinga, fora da mata, entre outros, analisarem. O que que vai acontecer? Querem fazer só toque de caixa? Toque de caixa não, é tirar rapidinho. Orofino, Monte Sião, Jacutinga, Bueno Brandão. Bueno Brandão já está lá debaixo da companhia de extrema, tá? Polícia Militar. Estão querendo pegar agora essas cidades, inclusive Albertina e tal, e jogar para ser plantão regionalizado em extrema, cidade extrema. Aí nós temos 10 quilômetros de estrada de terra, parece que vai ser resolvido rapidinho, entre outras situações, né? No meu ponto de vista, vai demorar muito mais você entregar um preso em extrema do que entregar em Pouso Alegre, tá? A distância é muito maior, né? E nós vamos ter policiais andando o tempo todo naquela estrada ali, preso para lá, preso para cá, e vai demandar um tempo muito maior. Vem outro lado. Ah, vai ter mais recursos, vai ter mais homens? Talvez. Bom, é... Eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, os perfis estão passando aqui embaixo, tá? Eu entrei em contato com o deputado Rodrigo Lopes, ele mandou um vídeo para mim, só que ele mandou também para o Bruno Zuccarelli. O Bruno correu na frente e soltou o vídeo, que não era para soltar. Esse vídeo era a pedido, eu fiz o pedido para o deputado me mandar, né, para dizer o que acontece, e eu ia publicar junto com essa matéria que eu estava para fazer mesmo. Então, vamos lá. Na sequência, eu volto para falar sobre o vídeo do deputado Rodrigo Lopes. Vai lá, sai daí, não. Oi, gente. Eu sou a Eloísa, aqui do Café do Matão. Estou aqui para falar da promoção. Cada cinco embalagens devolvidas, você ganha um pacote cheio e um cupomzinho para concorrer a uma televisão de 32 polegadas no final do ano. Vem participar. Podemos bater recordes de temperaturas máximas durante essa semana no estado de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo e também no Rio de Janeiro. A massa de ar quente continua atuando e vai ganhar intensidade ainda mais nos próximos dias. A máxima no Triângulo passa dos 40 graus. No sul de Minas, 37, 38 graus. Na região metropolitana, em torno de 39 graus. Zona da Mata, com máxima entre 36 e 37 graus. Norte do estado de Minas, 40 graus. 39 graus na região leste do estado de São Paulo. Então, podemos esperar ainda temperaturas muito elevadas e pancadão de chuvas à tarde em alguns municípios do sul de Minas, da zona da Mata Mineira, a partir da tarde de quarta-feira. Muito bem. Bom, vamos aqui em frente ainda, né? Olha, a pregacia de Criciú, na cidade de Pouso Alegre. Vamos lá, eu estava falando sobre a mudança de comando, a mudança de regional e de plantões da Polícia Civil, Polícia Militar e tudo mais no sul de Minas, tá? Um fracionamento do 20º Batalhão, Polícia Militar de Ouro Fino, região, Companhia de Ouro Fino, que hoje há grande sete cidades, passa a pertencer à cidade extrema, tá? E as delegacias civis também passam a pertencer à regional de extrema. O que você acha disso? Bom, vou pôr um vídeo no deputado Rodrigo Lopes, se posicionando sobre esse assunto, ele mandou inclusive para o Bruno Zuccarelli, que já publicou, não era para publicar, viu Bruno? Era para poder, tinha esse contexto aqui, mas tudo bem, fazer o quê, né? Só saiu na frente. Mas vamos lá. Tem mais visualização por aqui, né? Vamos ver o que o deputado tem para falar para a gente. Olho Fino, Inconfidentes, Jacutinga, Monte Sião. Nós recebemos recentemente aí uma informação ainda extraoficial de que a Delegacia Regional de Pouso Alegre não mais atenderá esses quatro municípios que deverão ser referenciados no desmembramento que está sendo feito para ter uma Delegacia Regional extrema, que também é muito importante para atender toda aquela região. nós acionamos aí, a pedido do secretário de governo Bruno Zuccarelli, também demandado aqui pelo nosso amigo Alexandre Megali, nós acionamos o Estado oficialmente, também estamos aguardando uma agenda justamente para tratar desse assunto. Porque do ponto de vista logístico e deslocamento, faz menor sentido essa divisão. A referência de Inconfidentes, Monte Sião, Jacutinga e Olho Fino deve ser a Delegacia Regional de Pouso Alegre, permanecer como é. O plantão regionalizado já é um grande problema para a nossa região. Se a gente criar uma dificuldade de deslocamento dessa natureza, a gente vai complicar muito mais a vida dos policiais, a vida de todos aqueles que trabalham no que diz respeito à segurança pública. Nós estamos de olho nisso, nós estamos correndo atrás de uma solução. Pessoal de Olho Fino, Inconfidentes, Jacutinga e Monte Sião, saibam que o deputado Rodrigo Lopes está de olho e vai trabalhar muito para reverter essa situação. Grande abraço. Oi gente, tudo bem? Estou aqui para falar para vocês do Bibas Restaurante. É o melhor local em Olho Fino para você comer bem, comer bem e pagar pouco. Tem grande variedade de carnes, saladas, pratos quentes e a sobremesa é grátis. Então, liga aí no WhatsApp e peça o seu almoço ou vá pessoalmente conferir a qualidade e o sabor da comida do Bibas Restaurante. Bom, está aí. O deputado Rodrigo Lopes está entrando em contato com a regional para ver o que vai acontecer, o que pode ser feito. Mas tudo indica que não tem mais o que fazer. Está batido o martelo já e efetivamente essas cidades vão pertencer à regional de extrema. Existe uma série de situações aí, né? A viatura vai, em vez de ela ficar duas horas, fica quatro, cinco horas lá, desguarnece, pode acontecer. O estado de São Paulo sempre tem aquela dificuldade de padrinhos especializados. Eu sei. O que você, como cidadão dessas cidades, acha dessa situação de mudança da regional para extrema? Tanto a polícia militar, né, passa a ser, os militares da nossa região passam a fazer parte do batalhão da companhia de extrema, não mais de Pouso Alegre. Bueno Brandão e Munhoz já fazem parte, já estão lá, debaixo das asas dos militares de extrema, não estão mais no batalhão de Pouso Alegre, do vigésimo. E aí, o que acontece? Vai ter uma mudança muito grande aí. O que você acha disso? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, que eu fiz oficiais passando aí na sua tela neste momento, que eu volto a qualquer momento com muito mais informações. Isso aí, Danão. Valeu! Canal Sudas Gerais, dentro da notícia.